Essa parada aí, se vê o Atlético aí, Atlético, você acha que prejudicou o Atlético essa parada? Porque o Atlético tava naquela, assim, de brigar com isso. Eu, na terça-feira, eu fazia o jogo do América e o Givanildo fez um comentário muito legal. Ele falou assim, é ruim porque para, e é bom porque para, não, dá na mesma. Não é um mês, são dez diazinhos, o Mano tá aproveitando bem, o Levi tá aproveitando bem, o Givanildo tá aproveitando bem. Acho que é bacana isso aí. Hoje eu fui, inclusive, no treino do Galo, a parada fez, foi bem, na verdade, ô Pérez. A galera tá climão pra cima, aquela sensação de descanso. Inclusive o Leandro Donizete, que foi o entrevistado de hoje, falou assim, pra mim foi até bom porque eu tô com um recém-nascido em casa, o menino chora a noite inteira, quer mamar. Então eu tô descansando, quem sabe? Funcionou pro Donizete, pode funcionar pros outros. Vamos mandar um abraço pra Maria do Carmo aqui, pro Eu, Leandro Atlético, lá do bairro Petrolândia, estão ligados aí. E aí eu quero saber, cala as anas, a parada, né, e o time continua treinando. Isso influi pra nós, jornalistas? Pra mim não influi nada, eu continuo trabalhando. Pra gente nada, a gente tem que trabalhar dobrado, porque a gente tem que correr atrás das tão famosas matérias, as sonoras de jogadores e reduzem o tempo de treinamento, então a gente tem que... É quase que tirar leite de pedra. Tirar leite de pedra, exatamente. Aquela coisa de expectativa. Mas assim, o Galo na luta pelo título, depois o Corinthians tem jogador que vai voltar da seleção. E aí, volta cansado, você acha que influi, não influi? Ah, claro que sim, até pelo momento péssimo da seleção brasileira, né, e até pela pressão de ter que vencer a Venezuela na terça-feira, porque o terceiro compromisso do Brasil já vai ser contra a Argentina, fora de casa. Mas nada além do que o esperado, né, o Brasil é a quarta ou quinta força sul-americana, a gente tem vários times. Então cansa sim, o Atlético não, tem o Douglas Santos, né, que tá na seleção olímpica, né, e aguardando esse jogador. Não jogou ontem, né, o Amistoso que a seleção fez, um problema lá estomacal, então vai chegar um pouco mais descansado. Eu acho que nesse ponto o Atlético foi bem menos afetado com as convocações que o Corinthians, sem dúvida alguma. Bebel, você que tá fazendo a cobertura lá hoje, me diz aí, a expectativa já é de volta lá no CT, voltar a jogar, vamos acabar com esse campeonato logo, vamos ver o que vai dar. É, e de realmente, assim, porque a chance do título ficou real de novo, né, reduziu a diferença, enfim. Agora o Gato tá pensando muito no Corinthians, pode esquecer que tem um internacional aí não, hein. Não, mas teve, teve, inclusive pergunta nesse sentido, realmente é muito difícil não pensar também, né, do Ericles. Então, mas realmente a galera tá focada, eu acho que essa folga acabou ajudando aí, eu acho que confiança lá, pelo menos, o pessoal tá emanando. Vamos ver se vai funcionar na prática, até porque o Corinthians também precisa ter problemas aí no caminho, né, até agora não teve tantos, quanto o Galo já passou aí. Olha só, hoje o cenário está iluminado com a presença da Bela Isabel, Renato Siqueira. Obrigada, Renato. Júlio Santos, tá pedindo aqui, manda um abraço pra nós aí, manda um abraço aí pra mim, boi. Olha só, é boi. É vaca. É vaca. É vaca. É vaca. É vaca. Boi tem chifre, vaca nunca leva chifre. Você é Bela, não é, começou, né. A Bebel é a chapa quente, ó, hein. Opa. É lindaça, é charmosa. Obrigada. Charmosa demais, ele acrescenta. Envie um alô pra Massa Treticana de Caratinga. Beijo, galera de Caratinga. Severo Aranço tá sempre participando com a gente aqui, ó. É, o programa hoje tá animal, tem vaca, tem gata. Fernando Michel, me ajuda aí, velho. Ô, tá louco, sou. Reinaldo Lima, minha seleção é a do Galo, ó. Bruno, vamos ver aqui. Fica antenada sobre as notícias do Galão da Massa aí, viu, Bebel? Betinha, Galo, ó. Pode deixar, pode deixar, pode antenar. Tá valendo a medida do possível aqui, Everton Pesão. Um abraço pro grupo do WhatsApp e do Cruzeiro. Sempre Comercial Rumo a Especial. É, tá precisando, comercial do Barreiro ali, né? E o Cruzeiro?